E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Então, olha só, hoje nós temos uma batalha entre um b-boy e uma b-girl B-girl Drica de Manaus, b-boy Sorriso do Pará, de Belém E é isso, quero deixar aqui para vocês os agradecimentos por vocês estarem assistindo o canal, estarem compartilhando A gente está conseguindo alcançar mais pessoas novas para cá E quero agradecer a todo mundo aí que está ajudando nesse compartilhamento Deixando os comentários aqui embaixo também E é isso, e também queria dizer para vocês que quem está patrocinando aqui como de praxe essa competição É o Marcos Solar Sound que está aparecendo aqui do lado do Instagram O link do Instagram dele está aqui embaixo e os produtos dele da loja Você que mexe com o carro, que tem o seu carro Os produtos dele são esses que estão aparecendo aqui para você E não esquecendo também da churrascaria do meu brother Franklin Aliança com Deus da churrascaria Ela é localizada lá na rua Itaúba Está passando aqui do lado para vocês verem também O link da página do Facebook A página dele está aqui na descrição do vídeo também São os dois primeiros links Então, se você quiser fortalecer Eles que estão ajudando nós aí Chega lá no... aqui Na descrição, clica no link do Instagram do Marcos Para seguir ele no Instagram E também a churrascaria Aliança com Deus Certo? E também queria dizer para vocês que eu vou deixar um link aqui na descrição Do canal do Sorriso, o Biboy Sorriso Ele também tem um canal no YouTube Está começando agora E vamos dar essa força para ele lá Se inscrever Compartilhar aí E... é isso Assim a gente vai ajudando um ao outro Certo? Mas é isso Desde já Quero dizer boa sorte aí à Drica Ao Sorriso E é nóis 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.